Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos fazer hoje mais uma receitinha super fácil, deliciosa. Uma receita de uma sobremesa, gente, muito fácil de fazer e que fica uma delícia. Você vai surpreender a todos aí na sua casa. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Se você gostar, clica aí no botãozinho gostei, deixa pra mim o seu joinha que me ajuda muito. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro de todas as novidades. Bora lá preparar essa gostosura? Bom pessoal, vamos ao preparo. Aqui no liquidificador já vou colocar uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas. Vamos acrescentar um pote de doce de leite. É esse potinho de 400 gramas, tá? Doce de leite que eu tô utilizando é aquele pastoso. Mas você pode utilizar qualquer doce de leite e pode ser também aquele leite condensado que você cozinha na panela de pressão pra virar doce de leite, pode usar ele também, caso você prefira. Ó, um pote inteiro de 400 gramas. Agora eu vou acrescentar 500 ml de leite. E agora pessoal, olha, eu tenho aqui dois envelopinhos de gelatina sem sabor e incolor. Cada envelopinha de 12 gramas, né? Aqui como são dois, são 24 gramas. São esses dois aqui, ó. Que eu tô utilizando dois envelopinhos, tá? Eu já dissolvi conforme as instruções que vem na embalagem. Vamos acrescentar aqui, ó. É importante você colocar dois pra que fique com uma consistência bem firme igual a de um pudim. Se você colocar só uma gelatina, vai ficar uma consistência mais cremosa igual a de mousse. E a intenção aqui é que fique como um pudim, né? Então vamos bater por aproximadamente 3 minutos. Prontinho. Ó, pessoal, eu tenho aqui uma forma de pudim que eu já untei com óleo de cozinha, tá? Eu tô utilizando a forma de plástico, mas caso você queira fazer na forma de alumínio, também pode fazer. É só você untar com óleo pra ficar mais fácil na hora que for desenformar. Agora vamos despejar esse líquido que batemos, todo aqui na forma. Caso você queira, é totalmente opcional, tá? Mas se você quiser, você pode colocar coco ralado e misturar aqui. Fica muito gostoso também. Eu não vou colocar, mas se você gosta, se você quiser, é uma sugestão. E agora vamos levar essa forma para a geladeira. Deixar lá na geladeira aproximadamente umas 3 horas, até que fique bem firme. Aí eu volto pra dar continuidade na nossa receita. Até logo! Então aqui, pessoal, enquanto a sobremesa tá lá na geladeira, vamos preparar a calda. Aqui na panela eu já vou colocar uma xícara de açúcar, meia xícara de 200 ml. Tô usando açúcar refinado, mas você pode utilizar também o açúcar cristal. E eu vou deixar reservado aqui do lado meia xícara de água, vai ficar aqui do ladinho. Agora eu vou ligar aqui o fogo, fogo baixo, tá? E vamos deixar aqui até que comece a derreter aqui nas laterais. A hora que começar a derreter nas laterais, a gente começa a mexer. Então aqui, ó, pessoal, tá começando a derreter nas laterais. Podemos agora começar a mexer. Aí você vai mexendo sem parar, até que o seu açúcar esteja totalmente derretido. Ó, agora aqui já vou colocar a água. Deixa eu pegar aqui a água, você coloca e já tira a sua mão de pé. Espera um pouquinho, pronto. Agora aqui, pessoal, ó, ele faz essa crosta de açúcar aqui, quando você joga a água. Mas não tem problema. Espera alguns minutinhos, dois minutinhos, que esse açúcar vai derreter totalmente outra vez. Então agora aqui, ó, pessoal, o açúcar derreteu totalmente, ó, tá totalmente derretido. Já vou desligar o fogo. Vou deixar essa calda esfriar. Ela tem que tá totalmente fria antes da gente colocar no pudim. Aqui, ó, pessoal, eu passei toda a calda aqui pra xícara, porque a panela ainda estava quente. Se deixar ela na panela, ele continua queimando. Então eu coloquei aqui na xícara e vou deixar esfriando aqui, tá bom? Então, pessoal, a calda já esfriou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos agora desenformar nosso pudim. Então, vamos lá, pra nós provarmos essa delícia aqui, gente. Porque esse pudim de doce de leite é muito gostoso. Olha só. Agora vamos despejar a calda. Hum, que delícia, gente. Olha que pudim maravilhoso. Vale muito a pena você fazer na sua casa. Super fácil de preparar. E é muito gostoso. Você vai surpreender a todos aí. Vou tirar um pedaço pra vocês verem como ficou. Olha, gente. Que delícia que fica. Espero muito que tenham gostado. Eu vou encerrar esse vídeo degustando aqui essa delícia. Fiquem todos com Deus. Não esquece, clica no botãozinho gostei, se você gostou. Deixa aquele joinha que me ajuda bastante. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro de todas as novidades. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.